Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo é todo especial. Ele é em collab com a minha amiga Josiane Vidal, gente. Vou deixar passando algumas fotinhas aqui, tá? Do canal dela, do conteúdo que ela traz no canal, gente. Eu tenho certeza que você que ainda não conhece vai amar, tá bom? Acompanhar a rotina dela. Ela é uma super dona de casa, muito guerreira, gente. A Josi, a história de vida dela é maravilhosa, tá? É uma história de superação, de muita conquista. Deus é maravilhoso. A Josi, gente, ela veio pra São Paulo. Ela é do interior do Pará e ela é uma maravilhosa. Ela tem duas crianças, né? O Gael e a Maressa, que são lindos, por sinal. A família dela é muito abençoada, gente. Ela é casada. E eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar a rotina dela. Lá no cantinho dela, ela traz muitos vlogs, tá? Do dia a dia. Compras do mês, organização, receitinhas. Tem de tudo, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sei que muitos de vocês, né, que estão chegando aqui no meu canal todos os dias, estão vindo por ela. Então, também quero agradecer a Josi por isso, tá? Josi, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando sempre, lindona. Que você vai muito longe. Gente, ela tá chegando aos 500 mil inscritos. Então, se você ainda não conhece, tá? Corre lá no cantinho dela pra você conhecer. Se inscreva no canal. Deixe seu like, tá bom? E um hashtag VimPelaMaiaraCândido, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz e grata a todas vocês, tá bom, gente? Então, hoje é uma collab com a lindona da Josi Vidal. Certo, gente? Então, bora lá pra esse vídeo. Tem muita coisa pra acontecer por aqui. Então, eu espero que vocês gostem muito e deixe o like aí, tá bom? E vão lá também no meu Instagram. Vou deixar o link da Josi aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, certo? Então, bora lá, gente. Vem comigo. Tchau. 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 Gente, por aqui tá assim, ó. Esse monte de roupa, eu tô conseguindo dar conta, né, de lavar as roupas, mas guardar. Gente do céu, não tô conseguindo, juro pra vocês. E agora, a Maria Clara vai guardar as roupinhas, né, filha? Uhum. Ela vai guardar as roupas pra mim. Olha só a situação da minha cama, gente. Mas eu vou arrancar até essa roupa de cama aqui pra lavar. E eu vou mostrar pra vocês aqui no quarto, ó. Ó, tem as toalhas aqui que a gente fez de cabide, né, Maria? Essa porta. A Maria Clara, dá um oi aí, filha. Linda da mãe. E aí, gente, olha só o que é roupa lavada. Tem muita roupa aqui, que já tá tudo lavadinho, mas eu não tô conseguindo dar conta, gente. Meu Deus do céu. Aí, a Maria Clara falou, mamãe, vou ajudar você e vou dar um jeito nessas roupas. Né, filha? Uhum. E você gosta, né, Má, de guardar as roupas, né? Sim. Logo, tem que aprender a lavar também, né, Má? Colocar lá na máquina, né? Uhum. Então, é isso. A mamãe vai guardar aqui as roupinhas pra mamãe. Eu sou uma roupa. Essas roupas tem mais roupas. Sim, tem bastante coisa, né, Má? Uhum. Tem toalha, tem muita roupa. Sim. Tem muito. Então, tá. Então, a Maria vai guardar e depois eu venho aqui mostrar pra vocês. Gente, e olha só aquela cozinha faxinada, toda limpinha. Olha só a situação por aqui. Olha isso. Gente do céu. Todo dia, né? Todo dia a gente tem serviço. Todo dia aquela bagunça. Meu Deus do céu. Olha isso. Preciso dar um jeito aqui. Mas como eu já gravei vídeo pra vocês na cozinha, né? Já organizando, limpando fogão e tudo mais. Hoje eu vou dar aquele trato, gente. Aquela geral, mas eu não vou gravar. Mas eu venho mostrar pra vocês depois como é que ficou, tá bom? Combinado? Então, tá. Aqui, ó. Tem uma sacola dentro do forno. Porque minha mãe trouxe abacate. E a gente tá deixando ali pra ver se madura. E aí eu coloquei a sacola dentro do forno. Vou guardar essa loucinha e lavar essas louças aqui, gente, do almoço. Que tá pra lavar. Então, bora lá, né? Também cuidar da nossa casa, gente. Porque tá uma verdadeira bagunça. E, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Tá bem... Tá bem bagunçadinho. Quem fala, né? Que a cozinha estava faxinada. Gente do céu. É uma loucura. Mas é assim. Eu acredito que na casa de todo mundo é assim, né? Ao mesmo tempo que tá limpo. Daqui a pouco você faz almoço, faz janta. Daí já fica daquele jeito. E a minha casa é igual na casa de vocês, gente. Não tem nada de tudo perfeitinho aqui, não. Fica também bagunçada. Que a gente gosta de manter a casa limpa, né? Mas tem hora que fica bagunçado, né? Ainda mais pós-almoço. Então, é isso, gente. Vou organizar aqui agora. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Música 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 Já limpei aqui minha cabeceira, gente. Essa cabeceira aqui, ela é bem peludinha, né? É suede, acho que fala, né? E aí eu limpei. Tá até meia molhadinha aqui, ó. Mas já tirei toda a poeirinha dela. Já limpei também, gente, a janela. Olha só. ó, já tá limpinha a janela, coloquei aqui as coisas em cima da cama, minha plantinha, os travesseiros, almofadas, limpei ali em cima também, já tirei o pó, né, tirei o pó aqui também da mesinha de cabeceira onde tá o notebook, eu tô deixando até ali, gente, porque daí à noite a gente quer assistir Big Brother, daí a gente assiste aqui no quarto, e aí eu conecto, né, como essa TV aqui não é smart, daí a gente conecta o notch nela e a gente consegue assistir daí, então, a Globoplay ali. Agora falta o chão, gente, esse chão tá só pela graça, faz muito tempo que eu não faxino aqui, vocês sabem, né, que faz tempo que eu não trago vídeo de faxina, vou trazer com mais frequência, tá bom, pra motivar vocês aí, mas é que também a gente não tava passando por muitos momentos bons, né, por muitas... Então, eu não tava conseguindo, gente, realmente cuidar muito da minha casa. Confesso pra vocês que tava bem difícil. Tava muito complicado pra mim, eu não tava conseguindo cuidar, sabe, do jeito que eu gosto. Eu gosto de faxinar, gente, toda semana, toda semana lavar chão, toda semana deixar a casa um brinco, mas a gente ficou doente, aconteceu várias coisas, familiar também, e aí eu não tô conseguindo trazer muitos vídeos pra vocês, né, de motivação aí, de limpeza, gente, mas se Deus quiser, eu vou voltar com os vídeos de faxina aqui no canal, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo e eu quero voltar com tudo, gente! Então, bora lá, eu vou lavar esse chão, primeiro eu vou arrastar a cama, vou passar o aspirador, vou lavar um lado, depois eu faço isso do mesmo jeito, do outro lado, tá bom? Porque como hoje eu tô sozinha aqui em casa, eu não consigo levantar a cama, gente, eu tenho medo de levantar. E... então, eu acho que eu vou fazer assim. Vamos ver, se eu... se me der na louca... Vamos ver, se me der na louca, talvez eu levante, ou se não, se eu conseguir fazer dessa forma, vai ser melhor, tá bom? Então, bora lá lavar esse chão, gente! It's not that long Since I met you for the first time You know we should work it out You know we should work it out Before I'm too invested I should probably ask ya Ask you all my questions Get to know you better Why can't you be trusted Will you take me for credit and Will you knock me down I know I'm feeling something for ya The way you look, the way you laugh And how you move It kinda makes me go crazy But we should take it slow Work things out so you don't let me go When I come real close I don't wanna get hurt Cause I'm not ready Cause I'm not ready To give you my heart Yeah Before I'm too invested I should probably ask ya I should probably ask ya Ask you all my questions Get to know you better Why can't you be trusted Will you take me for credit and Will you knock me down Before I'm too invested We should take it easy We should take it easy We should take it easy Maybe we could test this And we're proud of feelings Baby will I love you Tell me do you want the end Will you knock me down Yeah Before I'm too invested Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou tirar a cabeceira dali Não tem problema que a televisão tá aqui Porque a gente deita de lado também Então nenhum problema, tá? Então vou tentar colocá-la aqui Vou ver se fica bom Se não ficar, a gente tira e coloca de volta Aqui, né? Do lado da janela Mas se ficar legal Vou deixar aí por uma semaninha Até a próxima faxina, beleza? Então bora lá Vou começar então Vou tirar a cabeceira lá Vou colocar aqui E depois eu viro a cama Tchau 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 Donas, olha só o espaço que sobrou Aqui da janela Pra cama A cama ficou assim, ó Eu até que gostei Não vai dar pra colocar as mesinhas, gente As mesinhas de cabeceira Do lado aqui, né? Mas não tem problema Eu coloco elas aqui mesmo de decoração Ou aqui Nesse outro cantinho aqui, ó Onde tava Onde tava Onde tava a peperômia, né? Aí a gente dá um jeitinho Qualquer coisa eu trago a peperômia aqui pra esse cantinho Coloco as mesinhas de cabeceira ali Que eu acho que vai ficar legal também, gente E é isso Bora continuar lavando esse chão Porque tá só pela misericórdia Olha aqui a situação, gente Desse chão Tá bem sujo desse lado Do lado de lá eu já lavei, né? Metade do quarto Então agora eu vou lavar aqui a outra metade E é isso aí Oh, the time I got It is just enough to get by Yeah, it is just enough to get by E é isso aí E é isso aí Se inscreva no canal. 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 Terminei por aqui. Agora eu vou baixar a cortina, baixar as mesinhas. Vamos ver como que é que esse quarto vai ficar, gente. Tá bem cheiroso. Nossa, que delícia. Cheirinho de limpeza, muito bom. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou pegar aqui na sala. Vou tirar essa roupinha de sofá. Catar esses brinquedos. Sofia vai ajudar a mamãe, né, Sofia? Pegar os brinquedos. E bora lá, gente. Quero lavar esse chão. Vou tirar também as capas das cadeiras. Olha, tem até uma meia aqui, ó. Vou tirar também, gente, as capas das cadeiras, tá? Pra lavar. Aí, enquanto eu lavo aqui. Tem uma roupa de cama lá na máquina. Já tá terminando. Aí, assim que terminar, vou colocar as capas das cadeiras pra lavar. Porque tá suja. E eu quero deixar tudo em ordem hoje, gente. Quero colocá-las novamente. Então, tem que lavar, tem que secar. Pra me colocar de volta no final da faxina. E também quero colocar outra mantinha ali no sofá. E as capinhas de almofada também. Então, bora lá. A Sofia tá assistindo TV. Aí, por isso que tá esse barulho. Mas, então, é isso, gente. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acesse o nosso canal. 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 Tchau, tchau. 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 E por aqui, meninas Como eu falei pra vocês Que eu mudei a cama Ela ficou desse lado aqui Tá? Nessa outra parede É provisório também, né, gente? Porque depois a gente vai voltar pro nosso quarto Se Deus quiser Coloquei as mesinhas aqui, ó, nos pés da cama Aí desse ladinho aqui Ficou a minha peperômia, né? E ficou assim Gente, pensa no cheirinho gostoso que tá Essa casa, meu Deus do céu Tá muito cheirosa Que delícia Nossa, não tem como, né? A gente ficar feliz, né? A gente que é dona de casa É uma realização quando a nossa casa Tá tudo um brinquinho, né, gente? É cansativo? É cansativo Mas é muito gratificante E eu gosto muito de ver a minha casa Dessa forma Eu gosto bastante, gente Nossa, como eu amo, né? Ver minha casinha toda limpinha Toda cheirosa, organizada Olha só Tá só pela misericórdia, gente Tá uma bagunça E eu tô ensaiando Já tem um tempinho pra lavar ele Mas hoje não tem jeito Bora lá lavar, então Bem rapidinho Que eu vou deixar você ir Put your arms around me E eu deixo você saber Como é que se sente Quando tempo passa de lentidão E eu não deixo você ir Quando eu veo você dança E o momento vem Quando eu fall E quando tempo passa de lentidão Isso Acho que ele viu Eu vou deixar você ir E eu falo Eu falo Eu falo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de Deus, gente, banheirinho ok, tudo limpinho, coloquei aqui os tapetinhos da Daiane Tapetes e olha só, gente, ficou bem limpinho, tudo cheiroso, tudo brilhando, olha só a bancada toda limpinha, graças a Deus. E é isso, gente, já até escureceu por aqui e dá trabalho, gente do céu, como dá trabalho faxinar a casa toda, né, e a gente tem que ficar parando, né, toda hora pra cuidar das crianças, mas é isso aí, gente, tá tudo bonitinho por aqui, tá bom? E é isso. Lindonas, passando aqui pra finalizar esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham se motivado com o vídeo de hoje, espero mesmo, gente, de coração e peço pra vocês correrem lá agora pra conferir o vídeo da Josi Vidal, tá bom? Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e nos comentários pra vocês correrem lá e deixar um hashtag VimPelaMaiaraCândido, tá bom, gente? Eu sei que muitas de vocês que estão aqui, né, pelo canal dela, mas aqui sempre tem alguém, né, que ainda não conhece, então espero que vocês gostem muito, que essa collab foi muito especial, obrigada, Josi, de todo o meu coração, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida imensamente e muito obrigada pela oportunidade, né, de fazer uma collab com você, você é maravilhosa, muito guerreira e eu te desejo sucesso. Então é isso, meus amores, um super beijo, fiquem com Deus e se Deus quiser, até o próximo vídeo, gente. Tchau!